Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, acho que vocês já estão ligados que no Japão, cara, o Xbox One é uma vergonha, como diz Boris Kasoy, uma vergonha. Ele não vende, ninguém quer, a maioria das pessoas não sabe nem que ele existe, cara. Porém, a Microsoft não desistiu do Japão, digamos assim. Free Spencer foi lá esses tempos atrás, tentou trazer uns jogos, e os caras investiram ali nos joguinhos um pouco mais de nicho e tal, mas não resolveu muita coisa, cara. O Xbox ainda continua praticamente obsoleto no Japão. Tão obsoleto, cara, que eu vou mostrar aqui pra vocês um negócio agora, que é pra ficar de cara, e a ironia dessa situação é no mínimo, cara, pra rir. Na moral, cara. Galera, esses tempos atrás o Xbox lançou o Xbox One Slim, né, que deu uma reformulada ali, tirou aquele visual quadradão, né, caixotão e tal, e ele teve até aqui umas vendas aí relativamente boas no lançamento, né, porém no Japão, como eu falei, a história é sempre diferente. Então lá no Japão, o Xbox One Slim era vendido como Blu-ray Player. Isso mesmo, cara, os caras não anunciavam, olha aqui um console de jogos e tal, porque, cara, Xbox no Japão, entendeu? Então os caras anunciavam, ó, compra aqui um aparelho de Blu-ray, cara, você ia ver, era o Xbox One. Aí agora, a história é diferente, né, cara, porque a gente tá falando do monstro de 6 Teraflops. It's a monster. Xbox One X. Todo mundo quer um Xbox One X, tá? Todo mundo querendo jogar as melhores versões dos jogos. Multivada forma. Mas, correto? Só que não. Como vocês podem ver, galera, o Xbox One X também está sendo anunciado no Japão como um Blu-ray Player, né, e não como um console de jogos, né. Ele tava numa loja ali, né, ele comentou, ele viu, em pessoa isso aqui, né, tanto que ele fotografou, e por isso que ele ficou meio que espantado, né, porque ele não acreditava, ele só acreditou vendo com os próprios olhos. Então, como vocês podem ver, se você for numa loja de eletrônicos lá no Japão, né, você vê o Xbox One X aqui na prateleira, né, os Xbox sempre nas prateleiras, e daí tá escrito lá, Ultra HD Blu-ray, né, cara? É pra acabar! É pra acabar! É pra detonar! E aqui tá o anúncio do Xbox One X, galera. Se você quiser comprar um, é, compra um player de Blu-ray, cara. Não é um videogames aqui, é um player de Blu-ray, ué. Quem sabe, assim, os japoneses demonstram um pouquinho mais de interesse e tiram eles das prateleiras. Agora, o que eu falei que é ironia, cara? É como sempre, né, cara? Os cachistas, eles acabam morrendo pela língua, né, pela boca. Galera, os caras dizem aí, né, que o Playstation só tem filminho, não sei o quê. Meu irmão, não é o Playstation que tá sendo vendido como Blu-ray player. Fatality, né, velho? Agora me digam aí nos comentários o que vocês acham dessa humilhação, né, cara? Pô, cara, é isso que eu falo, velho. É difícil o Xbox competir com o Playstation em pé de igualdade porque o Xbox não tem apelo mundial, velho. Ele tem um pouquinho de apelo ali nos Estados Unidos, um pouquinho no Reino Unido e só, cara. O resto do mundo é Playstation na cabeça. A Nintendo também é muito forte no Japão, muito forte em algumas outras partes do mundo e tal. E o Xbox, é claro, é o mais fraco dos três aí. Isso aí é notável, cara. E no Japão é essa vergonha aí que eu falei, né? Já pensou se era o Playstation lá, cara, sendo vendido, né, como outra coisa que não fosse um console, cara? Viraria piada no mundo, né? Mas assim é a vida do Xbox. Uma eterna piada. Então, se você gostou, deixa o like aí, compartilha, comenta, se inscreve aí se você não é inscrito. Se você não gostou, cara, velho, compra lá um Blu-ray aí dos Vingadores pra você assistir no seu Xbox aí, né, cara? Na moral, eu prefiro assistir os Vingadores Guerra Infinita aí do que jogar Sea of Thieves ou esteja de que, essas coisas, cara. Na moral, eu prefiro mesmo, cara, né? É bem melhor, cara. Enfim, tem o link do Apoia-se aí na descrição do vídeo. Descrição. Eu sempre erro a hora que eu falo essa palavra. Descrição do vídeo, caso você queira ajudar o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Fui! É claro, falando a verdade, doa a quem doer. Ninguém é obrigado a assistir e ninguém é obrigado a ouvir. Se você tiver a coragem de ouvir e a coragem de assistir, eu tenho a coragem de apresentar esse programa. Tchau, 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 tchau.